Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta, é do ar forte com vocês aqui no canal do Aki, mas espero ter vocês comigo, e galera, eu quero mostrar uma coisa que aconteceu muito da hora aqui, e essa coisa é você descer aqui, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar podendo ver todo o conteúdo que eu sempre trago para o céu, tá bom? Na verdade não é isso não, galera, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu tava dando uma olhada aqui, lembra aquela pessoa que tava aqui, dando medicada, tudo bem, cara, o que que tem esses patos aqui no hotel? Enfim, o que aconteceu foi o seguinte, ela é essa mulher aqui, a Rag, Tristrat, Stuncutter, tá vendo? Se eu olhar os itens aqui, inclusive ela tá usando algum item de aço ainda, não, não mais, não tá usando equipamento mais, olha só, galera, Military Kills, foi ela que matou aqueles fishwomen lá e impediu eles de invadirem e matarem mais os anões aqui, então assim, é uma heroína, tá? É uma heroína, por isso eu vou, vou até renomear aqui, Super Dwarf, Dwarfman, o que que é? Dwarfwoman, sabe que é assim? Escreve? Não sei, mulher anã, é assim? É? Tá bom, bom, enfim, deixa aí, vou colocar em minúscula, pessoal, então tudo fica padrão, Super Dwarfwoman, pronto. Aliás, eu vou colocar ela de, ahn, fishkiller, pronto. Ela é a fishkiller, porque, enfim, né, ela matou um monte de fisher aqui. Agora, o único problema, galera, é que ela perdeu a habilidade de ficar em pé, tá vendo? Ela não tem a habilidade de ficar em pé mais, porque ela teve danos aqui no nervo sensorial e tudo mais, e no nervo motor, né? Então, realmente, ela teve esse problema, e apesar dela já ter sido tratada e tudo mais, e dá pra ver a história do tratamento que aconteceu nela aqui, já era, ela não consegue mais. Então, o que que eu fiz? Eu aposentei ela, eu tirei ela do squad, tá? Ela não tá aqui no squad mais, e agora quem entrou no lugar dela foi... Você ali embaixo? Não, foi a Ash, aqui, ó. Foi essa mulher aqui, tá? Foi a Ash. Ash, na verdade. Ash. Então, a Ash, seja muito bem-vinda ao squad. Muito obrigado, fishkiller, mas você tá aposentado, tá certo? Legal. Além disso, deixa eu fazer algumas paradas aqui, galera, pra não esquecer. Quer colocar camas aqui? Pode usar o Cluset Material, só pra gente fazer isso aqui rapidinho, um, dois, três, quatro, cinco, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, vou fazer aqui rapidinho, eu abri mais um monte de quartos aqui, galera, porque, sinceramente, acho que, opa, acabou, ok? Deixa eu colocar aqui uns coffers, coffers. Cadê? Na verdade, eu quero... Chess, perfeito. Chess, eu sempre tô colocando no lado direito, né? Lado direito, então. Pede só, eu preciso de mais chess. Eu preciso furniture, cabinets, talvez. Gabinets é do outro lado. Lado direito, lado esquerdo, cabinets. Perfeito. Deixa eu ver, ahn... Chess, ele embaixo. Ok, e agora, portas. Portas. Portas, eu acho que eu tenho que escolher, porque, senão, ele pode fazer caquinha aqui, galera. Então, melhor escolher. Na real, não preciso escolher, porque eu coloquei a outra que não pode ser utilizada, né? Exato, então, tá de bom. Posso fazer assim. Beleza, deixa essas portas serem colocadas aqui. Bom demais. Vou colocar nesses lugares aqui também. Why not? Todas essas zonas aqui, porque a gente mandou fazer mais quartos, né? Ainda tem mais quartos aqui pra gente fazer. Tem cabinets, tem um monte de coisa, ok? Deixa eu, inclusive, dar as ordens aqui. Eu quero... Eu coloquei ordem pra essas coisas. Eu acho que não. Rock door tá aqui. Mas cabinets e coisas desse tipo, eu acho que não está. E, de fato, não está. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui. Rock cabinets. Tá? Faça... Faça quatro rock cabinets. Eu vou colocar uma ordem aqui. Sempre que for menor do que dois, a gente faz. Perdão? Empty rock cabinets. Não, 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 não. Isso aqui tá tudo errado. Pera aí. Deixa eu ver isso aqui, galera. Um segundo. Agora sim, rock cabinets menor do que dois. E great atentendo. Perfeito. Vou colocar aqui também beds, galera. Porque senão a gente vai ficar fazendo isso a todo momento. Aqui eu já tenho rock beds aqui. Eu tenho beds aqui em algum lugar. Salvo engano. Não, não tenho, não. Não tenho, não. Eu devo estar confundindo de outra hora que eu vi. Vamos fazer de quatro em quatro aqui também. E eu quero fazer sempre que beds for menor do que dois. E a gente tiver madeira. Madeira for menor do que vinte. Porque a madeira a gente usa muito. Então faz aí. Ok. Beds tá ali. E eu quero cabinets também. Rock cabinets. Pronto. Thank you. Rock cabinets. Nós vamos fazer do mesmo jeito. Rock cabinets. No economic. Rock cabinets menor do que dois. Perfeito. Nós vamos fazer aqui de quatro em quatro. Certo? Porque daí eu não tenho que ficar mais me preocupando com isso aqui. A gente vai colocando conforme for criando. Poderia fazer um monte mais? Poderia. Só que eu precisaria de um monte mais de stockpile. Não pra manter. Então. Por enquanto assim. Tá ok. Deixa eu olhar outra coisa aqui. Eu acho que. Tirando esse aqui. Todo o resto está. Em zona. Certo? Todo o restante aqui está em zona. Está sim. Está sim. Ok. Deixa eles colocarem o restante das coisas aí. Está maravilhoso. Preciso pelo menos garantir um lugar para dormir dessas galera. Beleza galera. Agora a parte que é importante. É o seguinte. Eu estou em SIG. Esses caras ainda estão me enchendo o saco. Por aqui. O que eu vou fazer? Primeiramente. Eu quero vir. Ok. Deixa eu subir. Eu quero colocar toda a minha guarda. Tá? Para que eles venham para cá. Perfeito. Ok. Eu quero que minha guarda venha para cá. Primeira coisa. Segunda coisa. Eu vou ativar a ronda para esses caras aqui. Ativa a ronda. Rota da torre. Perfeito. Então ativou a ronda. Beleza. E a terceira coisa. É que nós mandamos cavar o bagulho X aqui. Certo? E a única pessoa que está fora do burro. Nesse momento. Assim que eu consegui mostrar para vocês. É a Tigris. Tá certo? Então a Tigris é o cara. A Tigris é o cara. Fui cavar o bagulho X. Ou seja, galera. Pode dar... Até errado. Vamos lá de novo. Que vocês venham para cá na real. Pronto. Esses caras não podem ficar aqui não. Perfeito. Thank you. Vamos lá, Tigris. Estou com você. Isso aqui vai ser insanamente perigoso. Insanamente perigoso. Ela está indo, indo. Está quase chegando. Deixa eu olhar aqui em cima como é que está. Está complicado. Vamos ver ela vindo. Veio. Ok. Cavou. Ou o God. Ou o God. Ou o God. Está pausado. Meu Deus. Ai, 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 ai. Que dor no coração. Tigris. Corre, cara. Corre de volta. Correu. Ok. Vamos ver aqui a galera. Esse buraco. Esse buraco aqui, ele está... Ué. Ah, ficou aqui embaixo. Daí não contou. Ok, ok. Ficou embaixo da ponte. O problema é que ficou embaixo da ponte, galera. Ufa. Então, eu me desespero em à toa. Vamos de novo. Ai, ai. Meu Deus. Meu coração. Meu coração não dá conta disso? Não, galera. Deixa eu remover isso aqui, então. Remover isso aí. E depois, cava. Será que aqui já dá? Eu acho que aqui já dá. Pronto. Tigris volta. O que ela está fazendo? Removeu. E... Cavou. Ok. Agora sim. Agora sim. Deixa eu voltar ela pra cá. Perfeito. Ok. E agora tem um buraco, certo? What the hell? Why? Em teoria, dá pra eu ter um buraco aqui. Por que que eu não tenho? Essa ponte não vem até aqui. Tá, mas até aqui ela vem? Talvez venha. Ok. Deixa eu arrumar de novo. Meu Deus. Será que eu não vou conseguir? Vamos lá, galera. Vou tirar isso aqui de novo. E daí vamos... Vamos... Dessa rampa aqui. Certo? Certo. Ok. Deixa eu tirar a Tigris. Deixa eu inclusive tirar isso aqui. Isso aqui tá errado. Pera. Eu quero tirar isso aqui. Eu não consigo. Você tá zoando. Ah, não consigo sim. É só um repintar, né? Não, não é não. Vem do céu. Que porra é essa? Isso aqui pode dar muito ruim. Mas tipo, insano. Muito ruim. Segundo, galera. Galera, eu tava mexendo aqui. E daí eu reparei. Dá pra dar erase. É que a ferramenta tá lá embaixo. Ufa. Isso aqui... Ia me dar um alívio. Beleza, ok. Então vamos ver o que a Tigris vai fazer aqui. Primeiro. Tigris, tá bom? Remove essa rampa aí. E agora cava ali. Ok? Tá pronto. Agora a gente tem um buraco aqui. Tá vendo? Legal. Uh! Vamos lá, Tigris. Volta. Correndo. E eu vou ver o que essa galera vai fazer. Tô bem com medo. Na hora que eles verem que tem um buraco aqui pra dentro... Eles vão sair correndo pra cá. Deixa eu ver onde a Tigris tá. Ela ainda tá voltando, ok? Eu tô bem de olho nesses monstros aqui, né? Acho que os monstros... Ah! Os monstros viram. O gato. O gato saiu ali. Tigris, cadê você? Tigris, dá pra dentro, por favor. Tomado. Ok. O Tigris finalmente tá dentro, ok? Ok, ok, ok? Vamos agora puxar. Na real não posso puxar minha alavanca ainda. Na real não posso puxar minha alavanca ainda. Por enquanto isso aqui tá ok. Vamos ficar de olho aqui. Vamos ver essa galera entrar aqui, ó. Ó, o cara entrou. Vamos ver. Essas primeiras aqui não tem queijos, tá galera? Aqui tem queijo, ó. Vamos ver se ele vai pegar. Ok, peguei o primeiro. Filho da mãe. Ó, corre gato. Peguei o primeiro filho da mãe. Peguei o segundo filho da mãe. Vamos ver se mais alguém vai entrar. Tem mais gente entrando. Vamos ver galera. O cara correu. Ó o tarrel. Por que o cara correu, velho? Gato, o que você tá fazendo aí em cima? Os gatos querem morrer. Inclusive já morreram um monte. Falando nisso. Falando em gato. Uh, corre gato. Tá. Entrou um monte agora hein galera. Entrou um monte ó. 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 Não quis passar daqui. Estão com medo. Peguei mais um. Ok. Agora sim galera. Vamos livrar dessa porcaria aqui né. Mais um. Mais um. Ok. Aqui tem mais alguns cage traps. Peguei mais um. Vamos ver se vai vir mais alguém. Despauser um pouco com os gatos. Ó. Mais dois. Ok. Mais um. Perfeito. Tá bom. Gás. Peguei outro. Perfeito. Peguei mais um. Esse lanceiro aqui ele atravessou. Vamos ver aqui. Um monte de bold caindo. Cara. What the hell? Peguei outro aqui. Mas meu Deus. Ele ativou todas as bolder traps aqui. E nada aconteceu velho. Meu Deus. Ah. Ele bloqueou tudo com shield. Ele bloqueou tudo com shield galera. Ele bloqueou tudo com shield. Ok. Ok. Beleza. Então tem mais alguns vindo ali. Perfeito. Essa aqui é a nossa última linha. De defesa. Vamos ver aqui. Estão vindo devagar. Peguei outro. Peguei mais um. Tá. Uh. Agora os bichão estão descendo. Agora os bichão estão descendo. Agora tem muito bicho descendo. Agora tem muito bicho descendo. Tem muito bicho descendo. Vamos ver. Tem mais quatro cage traps aqui. Vamos lá. Ok. Será que vai dar certo galera? Vamos ver aqui galera. Com o zoom agora. Agora que esse cara não anda pra cá né. Andou. Obviamente andou pra ali. Gato do céu. O que você tá fazendo? Peguei também. Ok. Ah. Tem pelo menos mais uma cage trap. Pelo menos mais uma. A cija ainda não acabou. Os caras ainda estão me enchendo o saco. É. Ele veio direto pra cá né. A gente sabia que isso aqui ia dar merda né. Tá. E agora. Ah. A decisão né. Queremos. Lutar com esses caras. Deixa eu vir aqui galera. Deixa eu avaliar isso aqui direitinho. Um segundo. Aqui galera. Eu tenho um plano aqui. Vamos ir olhando aqui devagarzinho. Até onde essas mulheres vão. Esses zumbis e tudo mais. Eles estão descendo devagar. Tá. Olha só. Isso aqui é o zumbi que tá mais à frente. Eu quero que vocês prestem atenção nela. Tá. Desceu mais um pouco. Ela tá sendo seguida. Tá vendo. Por alguns. Tá descendo. Ok. Continua descendo. Tá vendo. É um longo caminho pra eles fazerem. A gente tem que tomar cuidado que tem muito bicho vindo atrás. Pessoal tá seguindo o gato. Os gatos correndo. Uma tranqueira isso aqui. Uns anões subindo e descendo ali sem parar. E. Deixa eu vir aqui. Pronto. Eu quero trancar essa porta. Beleza. E eu vou justamente dar desbedo isso aqui. Ok né. Beleza. Legal. Por que eu coloquei essa pessoa aqui? Porque essa pessoa é especializada. É em puxar alavancas. E a gente vai precisar que ela puxe a alavanca. Urgentemente quanto nós precisamos. Quando eu mandar ela puxar alavanca. Ela tem que puxar. É basicamente isso que a gente tem que fazer. Tá galera. A galera tá descendo. Ok. Deixa eles verem. Isso. Ok. Ok. Agora. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Já pra vocês entenderem o plano. É o seguinte. Nossos anões estão todos estacionados aqui. Tá vendo. Todos estacionados aqui. Eu até gostaria de subir eles. Mas eles sempre vão pra um lugar errado. Eu vou colocar eles pra cá. Eles sempre vão pra um lugar errado. Tá vendo. Oh crap. Ok. Ah. Por favor. Oh fuck. Sei que os caras estão avançando. Ao invés de voltar. What the hell velho. Desce. Vem pra cá. Sai daí. Tá. Vai dar ruim. Ah. Mas vamos lá Eles estão Filhos da mãe, eles estão avançando Deixa eu ver se eu consigo Fazer eles voltarem, galera, um segundo Galera, eu não tô conseguindo Tirar eles, tá? Realmente não tô conseguindo Tirar eles, é uma porcaria isso Tirar todas as ordens aqui e Deixa eu dar real, trazer esses caras Também Isso aqui vai ser feio Mas tudo bem, traz eles pra cá Traz eles pra cá Aí vocês Também lutem Velho do céu Tá, ainda não estão lutando Esses caras tão, uh, esse animal morreu Aste do céu Velho, o que que você tá fazendo? Tá healthy ainda Hein? Meu Deus, tem muita tranquila acontecendo Mais um gato que morreu Agora é uma briga aqui pra valer Eu trouxe todos os meus anões aqui pra fora Meus anões combatentes, pelo menos Estão Dando conta aqui da situação Esse aqui tá inconsciente Oh Deus Não pode Tá, nosso necromante tá inconsciente Isso não é bom Por favor, não subam Velho, não subam Para de subir, pelo amor de Deus Vai dar ruim Vocês estão com aço Vocês estão com aço, mas eles também estão bem equipados Velho do céu Tem uns caras aqui que estão destruindo tudo Esse cara aqui tá sangrando Militarmente falando Quantos caras se já matou? Olha isso Uau E é você Aste E você é o Adil Meu Deus, velho Olha isso Holy cow Ok Tá vendo mais uma ali Mais outra Deixa eu movimentar todo mundo aqui pra cima Porque senão eles vão começar Como eles já rusharam É que eu já perdi o controle aqui da batalha Eu só não quero Perdi um anão Se não me engano eu perdi um anão Ok É a Nicole Infelizmente o nosso necromante morreu, né Aquela necromante Ok Estão ali parados Tem mais um carinha descendo ali Deixa ele descer Eu não vou rushar, tá Eu quero que ele desça Desça e se dedicar com a galera Aqui Ok Acho que Por mais que ele esteja bem equipado Ele vai morrendo Mas já é um corpo Tem mais um descendo ali Os caras rusham, velho Os caras rusham Eles não estão nem aí Tem mais um necromante, não é? Tá lutando Tá health ainda Ah Se já matou alguém Matou um monte de gente, ok Matou mais um Perfeito Acho que com isso A gente vai se livrando da seja, né Devagarzinho Mais uns necromantes Descendo Deixa eu trazer esses dois Aqui pra frente Deixa eu só ter certeza Se tem mais gente subindo Não me parece Esse já acabou Tem mais uns Mais uns bichos aqui fora Tem mais uns bichos aqui fora Deixa eu trazer esses caras aqui pra fora Vamos seguir um dos anões aqui Vamos seguir esse cara aqui Confirma Vamos seguir esse anão aqui Tem que ir lá matar o cara Vamos lá Rushou, né? Total 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 rush Cara no cão Tá nem aí Matou E estamos oficialmente fora de seed agora Yes Conseguimos libertar Beleza Deixa eu tirar todas as ordens desses caras Perfeito E deixa eles irem fazendo o que que for O único problema é Perdemos um anão, né? Perdemos um anão Perdemos um anãozinho Então vamos colocar mais um aqui, galera Pra gente não perder todo mundo, né? Deixa eu ver aqui, galera Um segundo Vamos desativar o burrow aqui, galera Perfeito Deixa todo mundo voltar A vida como ela era aqui, né? Primeiramente Isso aqui é a internal bridge, certo? Dá um pull level aqui Thank you E daí a gente desabilita isso aqui Então pull level lá Ok, thank you Agora faz isso aqui Pode ir embora Beleza Legal Então a galera agora Tá todo mundo liberado, né? Deixa eu fazer uma parada aqui também Que é a de liberar todos os itens Pra uma grande área aqui, galera Beleza? Itens liberados com sucesso E além disso eu quero Cortar um pouco de madeira aqui fora Que nós vamos precisar Mas pra isso Deixa eu vir aqui Um bridge, um bridge Pull level E daí nós vamos cortar madeira Eu preciso muito de madeira Corta essa madeira que tá crescendo Talvez aqui seja embaixo Seja mais rápido de cortar Talvez seja Corta essa madeira aqui Ok, perfeito Galera, meu Deus Deu um certo trabalho Conseguimos nos libertar Nem acredito nisso, cara Nem acredito Pra ser muito sensato Então as traps Elas foram muito boas Nós conseguimos dividir pela metade O que era o tamanho da sage E depois disso Nós Nós Cara, eu tenho que carregar Essas cases aqui também, tá? Não posso deixá-las aqui não É isso Swords não multi-led Porps Certo? Vamos ver isso aqui fora Beleza Pra galera fazer o que tem que fazer Agora tem muito trabalho aqui fora Pra ser feito, né? Muito trabalho Mas pelo menos nós acabamos Com uma armada Necromante gigantesca aqui, né? O que me deu uma certa felicidade Foi porque Esses bichos aqui Eles foram mortos Pelos arqueiros mesmo, né? Eu acho que Isso deu uma certa Tranquilidade aqui no Forte Eu preciso de mais anões Essa é a grande verdade Se alguém quisesse migrar pra cá Eu não iria achar ruim Nesse momento E quer saber, galera? Eu vou encerrar esse episódio E no próximo episódio A gente volta, tá? Deixa os anões Trabalharem aqui um pouquinho Eu já volto com vocês Mais prazer ter vocês comigo Um abraço do ar E até mais, tchau, tchau